Fala Alessia Maria, tudo bem com vocês? Eu espero que sim né comigo tá tudo bem? Tô com o Samsung Book E30 tá? O nosso modelo de referência é NP550XC, acho que é J tá? Não consigo ler exatamente, é XCJ ou I, mas acho que é J tá? E liga no David, tá? Máquina nova, é um N3 de 10ª geração né? Liga normal no David, já troquei memória e não vai tá? Memória e não vai aqui ó, já ia até aqui a tampa da memória, vou começar com vocês que não é memória né? Então, vamos abrir ele e ver se vai conseguir reparar, lembrando que não tem esquema, não tem referência de nada essas placas novas, tá? Então vou fazer o possível tentar reparar, vou ver se eu consigo até a bio dela, caso você tenha que gravar bio né? Nem sei se eu vou conseguir também, mas tomara que sim né? Caso, vamos ver, vamos abrir e ver né? Mas antes de abrir e analisar ela, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho e quiser mandar máquina pra gente, qual o foco dos vídeos tá? Se você tem a marca parada com defeito, clica na descrição aí e envia pra gente, tá? Tem o nosso zap, nosso telefone, tudo pra entrar em contato com a gente. O meu até inclusive tá aí também, ok? E é isso, e vira e membro do canal se eu preciso também, tá? Tem oito reais que tem vários vídeos que eu fiz, bem abalado de cada circuito lá, tá? Mas se você quiser entrar no grupo exclusivo no Telegram, clica lá no membro máster definitivo e assina, tá? Não entra só no membro máster que eu vou apagar, tá? Dando um tempo eu vou tirar ele e eu criei um membro máster definitivo pra isso, tá? Eu tive um reajuste de valor, ok? Então clica no membro máster definitivo lá e é isso, e vamos, vamos, e você vai ficar, vai, você vai ficar, vai ganhar um bastante conhecimento lá se você é técnico, tá? Assim, se você tiver uma noção, você tem uma noção, então se eu souber nada, eu não recomendo entrar, tá? Entra lá que vai valer a pena pra você, além de bem esse esquema que vai ter lá, tá? Então, é isso, vamos tentar abrir essa máquina aqui, ver se você consegue reparar, vem comigo. Tá aqui gente, é NP550.fadena, Suzuki, o nome comercial é 30, o Suzuki Book é 30, né? E 3 de 10ª geração, tá? Apertar o botão aqui de legal, ó, vai apertar o botão, deixa eu ver, apertei o botão já, né? Aqui ó, acendeu o ledzinho, tá? Eu tô inventando uma fonte própria, tá? E não dá vídeo, não faz nada, tá vendo aqui, ó, não dá vídeo, tá? Dá memória, já testei a memória, vou abrir ele e ver se muda alguma coisa, tá? Vamos abrir e ver se você tem alguma atenção faltando, se tá tudo ok. Vamos analisar, né? Mas só abrindo pra saber se vai ter jeito ou não. Então, bora lá. Então gente, tem uma pequena concilação aqui, ó. Que se for, se pegou o resistor mesmo, coisa assim, vou limpar, né? Eu não vou ter como consertar, provavelmente, tem que ter uma placa igual, tá? Que esquema aqui, esquece, tá? Em board view também, né? Aqui ó, tá vendo? Você vê que também tem marca de oxidação aqui, ó. Se a câmera focar, aí ó. Tá vendo? Vou limpar aqui e dar uma olhadinha, né? Isso aqui é marca de oxidação, né? Vou limpar aqui e já volto já. Isso aí é um sintoma, né? Vou continuar analisando aqui. Então, então gente, analisando aqui, tá? Eu acredito no seguinte, tá? Esse capacitor aqui, essa trilha do resistor pra cá, ó. Tá ok. A precipitação tá ok, tá? Eu acredito que ali, essa aqui, essa trilha aqui do capacitor que liga aqui, ó. Acho que essa trilha aqui, ó. Liga aqui e vai pra cá, ó. Tem quase que essa pessoa que vai pra cá. Vou arrancar esse capacitor fora. Essa trilha que vai pra cá, tá vendo aqui embaixo oxidado? Tá comido e não tá ligando esses dois resistores aqui, ó. Pra mim é isso, entendeu? Então, eu acredito que seja isso. Vou arrancar esse capacitor fora, vou analisar. Se for problema na trilha, eu vou religar, né? O capacitor com os dois resistores aqui. Capacitor e um resistor e provavelmente vai funcionar, tá? Eu acredito que seja esse o defeito dessa máquina. É só oxidação aqui, tá? Aconteceu, rompeu a trilha e é por isso que não dá vídeo, tá? Ao meu ver, é isso. Tá? Então a gente vai tirar o capacitor e vamos ver se a gente consegue resolver isso. Então, gente, foi feito a ligação, tá? Foi ligado, deixa eu pegar aqui. Essa aqui mesmo, né? Aqui, ó. Foi ligado a trilha aqui, tava rompida, tá? Depois que raspar a trilha, tava rompida. E esse resistor aqui também, a trilha tava rompida também, tá? Foi religado, ok? Então eu vou ligar esses dois trilhos aqui. E vamos ver se vai dar vídeo, né? Eu espero que dê, né? Se der, beleza. Uma máquina salva. Deixa eu só montar aqui e a gente vai testar ela. Bem, gente, chegou a hora da verdade, né? Vamos ligar aqui e ver se vai funcionar. Acertei. Acendeu o LED, ó. Deu uma piscadinha aqui, né? A bateria deve estar reada, deve estar sem carga, né? Aí foi isso aqui, ó. Mas já eu falei isso aqui, piscar, é um bom sinal, tá? Significa que a máquina tá processando. Porque provavelmente já vai dar imagem. Vamos ver. Ó, já até deu imagem aqui, ó. Tá vendo? Então, funcionou, tá? A máquina está perfeita, né? Então, é isso. Deixa eu acabar de fechar ela. Pra gente finalizar, né? Então, é isso, né? Então, é isso. Um detalhe também, que também, esse... Eu já vi a máquina piscando pra... Que ela tá processando, né? E vi também, agora percebi que a bateria também tá fraca. Ela pisca também, tá? Mas quando eu já falei isso, eu sei que a máquina tá... Tem uma resposta. Tá processando. Aqui, ó. Tirar aqui, ó. Vai começar a piscar de novo. Agora não vai. Mas começou a piscar. Piscando que a bateria tá acabando, ó. Tá vendo? Mas é isso. Mas também foi isso também, quando você reseta a CMOS. Tirar bateria, essas coisas assim, tá? Então, beleza. Tá funcionando aí. Vamos fechar e finalizar. Verde. Tá aí, tá. Tô com senha, tá? Só não vou tirar o HD novamente. Ok? É... Tô funcionando. O Wi-Fi reconheceu. É que eu não quero mostrar o nome, a foto do cliente, tá? É... O Wi-Fi, o som saiu por aqui, no menuzinho de som. Tá? É... Eu vou pedir a senha depois do cliente pra testar, tá? A bateria tá carregando. O teclado funcionando. Então, é isso aí. Não ligava, não dava vídeo, né? Reparado lá o circuito, tava com cidação. É... Religado as trilhas e... Pronto, tá aí. Não vinha a máquina em folha, né? Que bom que foi... Não foi tão difícil, né? Dependendo da situação, se tivesse que trocar o resistor, seria mais complexo. Porque teria que achar a máquina igual, porque esquema e bordilho não existe nesse tipo de máquina, tá? É muito recente, não tem. Né? Ainda mais Samsung. Então, é isso aí. Reparado com sucesso. E aí...